Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima Muito bom dia, um excelente dia para você que entra na sintonia do programa Madrugada com Deus Vale lembrar sempre que o programa Madrugada com Deus É um programa espiritualista, ecumênico, de uma casa também com os mesmos propósitos, com os mesmos preceitos Templo Espiritual Maria Santíssima Uma casa ecumênica, universalista, de portas abertas há 19 anos Estamos aí, hoje é segunda-feira, segunda-feira dia 25 de novembro de 2019 Você sabia que essa é a última segunda-feira do mês de novembro? Essa é a última semana de novembro Vamos começar essa semana com muita alegria Aqui nessa casa há muitas atividades, há muitas tarefas, há muita programação E a gente hoje vai falar um pouquinho de tudo isso Estamos juntos aqui a partir de agora, meia-noite até a uma da manhã No Youtube, youtube.com.br Estamos também na nossa rádio web e tv web através do nosso site www.tems.com.br E transmitimos também essa programação para a rádio Imenbuí Rádio Imenbuí, que é a 101.9 FM Para quem? Para os nossos irmãos lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Rádio Imenbuí. Eu sou o Marco Sartori Ao meu lado, nosso amigo, nosso irmão de todas as madrugadas Arthur Lopes. Bom dia, Arthur. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. E você, tá bem? Eu tô ótimo. Muito feliz de estar aqui mais um dia De estar aqui mais uma semana, mais um ano Se Deus quiser, vamos encerrar esse ano com chave de ouro É a última semana de novembro Vamos começar dezembro aí Com a corda toda, com força total Muitas atividades que a gente nem vai falar no detalhe Das atividades que acontecem aqui no dezembro Mas olha, tem entrega de cesta básica de Natal Tem entrega das sacolinhas de Natal para as crianças Tem o concerto tradicional, o concerto de Natal Dos cantores, do coral Essa você não lembrava, né Arthur? Lembrei você, olha só Tem atendimentos espirituais Tem Bezerra de Menezes Tem atendimento especial de final de ano No Natal Deve ser justamente no dia 24 Dia 31 a gente vai estar aqui Dia 1º a gente vai estar aqui Enfim, para um grande trabalho Primeiro trabalho do ano de 2020 Mais pra frente a gente fala de tudo isso Vamos ter as previsões Trazidas aí pela espiritualidade Trazida por Edgar Cayce Mas vamos falar dessa semana primeiro Essa semana, olha, tem caravanas de luz Tem atendimento de Bezerra de Menezes mais pra frente A gente vai falar, né? No último domingo do mês Tem entrega das cestas básicas Do mês de novembro Do último mês de novembro Chamada Chamada pra você Membro do clã espiritual do amor fraterno Tem encontro do clã Em reunião do clã espiritual do amor fraterno No último domingo desse mês Ô Marco A entrega de cesta básica Ela foi feita já Já foi feita No dia 24 Foi isso que eu quis dizer Já foi feita desse mês A gente já está se preparando Pro mês de dezembro Arthur, presta atenção Então, Arthur, não presta atenção no que eu falo Porque domingo é dia 1º já Já é dezembro Isso aqui Domingo é dia 1º já Tem esses detalhes A gente tem que ter muita atenção realmente Mas enfim Quer ajudar Quer fazer parte Quer trabalhar conosco Quer informações Quer receber um atendimento espiritual Olha só, enfim Nos visite A gente já vai fazer a nossa prece daqui a pouco Vamos ter uma mensagem espiritual justamente Pro nosso irmão espiritual Doutor Bezerra de Menezes Hoje, daqui a pouquinho Vamos ter também o estudo do evangelho Dos quatro evangelhos de Rustem Enfim Se junte a nós Nosso telefone DDD é 11 Estamos aqui em São Paulo A propósito O endereço Rua Jaraguá Número 371 Bairro do Bom Retiro Em São Paulo Capital Do lado da segunda Delegacia de Polícia Do Estado de São Paulo Nosso telefone DDD é 11 3354 1500 Vou repetir 3354 1500 E também 3334 4560 3334 4560 Pra que o telefone? Pra tirar informações De tudo que a gente fala Que de repente Eu falei alguma coisa Que te chamou a atenção Você fala Nossa, eu vou ligar lá Pra me informar Sobre os atendimentos espirituais Hoje é segunda-feira Tem atendimento espiritual Aqui em três horários A gente vai falar disso Um pouquinho mais pra frente Nós temos aí Todas as formas De você ser um voluntário Nesta casa Nas atividades Que essa casa oferece De você contribuir Ser um doador Ser um mantenedor Doar uma cesta básica E você de repente Aprender conosco Nós temos aí Uma série de cursos Terapias Onde você pode aprender Certas técnicas Certos ensinamentos Colocar em prática Na sua família Nós temos aqui Enfim Muita coisa Muita, muita coisa Não vamos enrolar não Vamos pra frente Que mais pra trás Também vem gente Né Arthur Agora sim eu tô enrolando Né Para de enrolar Arthur Para de enrolar Arthur Olha Nos acompanhe em todas As redes sociais Temos perfil aí No facebook www.templomariasantissima Perfil no Instagram Olha o Instagram Tá muito legal Tem muita coisa Siga a gente lá Siga essa casa Siga essas atividades Fique por dentro De tudo que acontece aqui Arroba Temes Oficial Temes Vale lembrar É a abreviação De Templo Espiritual Maria Santíssima Nosso site Entra no nosso site Tem muita coisa lá Legal E a gente começa Esse dia Fazendo uma prece Te convido aí A colocar Um copo com água Do lado Do seu computador Do lado Do seu smartphone Você pode Daqui a pouquinho Escrever aqui no Youtube Aqui embaixo Nos comentários Ou entrar em contato Conosco Mandar uma mensagem Por e-mail Na nossa central De atendimento Colocar o nome O teu nome O nome dos teus familiares O sagrado livro de preces O sagrado livro de orações Para que você Tenha o seu nome E o nome dos teus familiares Elevados Nas nossas preces Para que você Também tenha Uma visita espiritual Onde um socorrista Pode ir até a sua casa Fazer uma limpeza energética Uma limpeza espiritual Fazer um equilíbrio energético Levada aí Da sua casa Espíritos Sofredores Que muitas vezes Equivocadamente Até A gente chama de Obsessores As vezes Esses espíritos Que estão na sua casa Não tem nada a ver com você Eles não estão aí Te prejudicando Deliberadamente Mas eles acabam Te prejudicando Pelo próprio sofrimento Que eles exalam Pelas próprias dificuldades Que eles passam E que estão No nosso ambiente As vezes Trazidos Pelas nossas atitudes Pelos nossos pensamentos E a gente Acha que Estão aí Porque Nós somos maus Porque nós somos maus Porque eles são maus Estão nos prejudicando Mas muitas vezes A gente Atrai Espíritos Para o nosso lar Ficam lá As vezes Nem nos enxergam Espíritos que não enxergam Homens encarnados Mas que ficam lá Num ambiente Exalando A tua energia Enfim Os socorristas Tiram Esses irmãos espirituais Sofredores Que causam sofrimento Para o ambiente E consequentemente Para nós Levam essas almas Para os hospitais Para os liceus Para as zonas De tratamento Para que sigam Seus caminhos Se curem Evoluam Assim como nós Estamos aqui Para evoluir Para nos amar Para praticar o amor A caridade Para nos desenvolver Profissionalmente Moralmente E espiritualmente E é justamente Com esse pensamento Com essas ideias Que eu lhe convido A fechar os teus olhos E a respirar profundamente Por uma vez Duas vezes Três Sem fazer muito esforço Mas garantindo Que todo o seu pulmão Se encha Com esse ar fresco Dessa madrugada De segunda-feira Começo de semana Onde através Desse ar Que vai oxigenando A nossa corrente sanguínea Vai oxigenando O nosso cérebro Levando para dentro Do nosso organismo A paz Que o mundo Não pode nos dar Mas que nós mesmos Podemos conquistar Com as nossas atitudes E simplesmente Com o nosso pensamento Que esse ar Leve para o teu cérebro Um oxigênio Com partículas Com fluidos Capazes de Acalmar o seu coração De te levar Bons pensamentos E a criar Bons pensamentos Na sua mente Criar boas ideias Para que você possa Prosperar Se curar Cuidar da saúde Estudar mais Para que você possa Se conectar Com teu anjo da guarda Com teu santo De devoção Com teu amigo Ou mentor espiritual Para que você possa Se conectar também Com Cristo Com Maria Santíssima E por que não Direto com Deus Afinal somos Filhos de Deus Lembremos das palavras Do Cristo Onde ele disse Que Onde duas Ou mais pessoas Estivessem reunidas Em nome do Cristo Em nome do Pai Ele ali Estaria conosco Tenha certeza De que Aqui somos dois Com mais você Na sua casa Com mais várias Outras casas Centenas Ou milhares De pessoas Todos juntos Mentalizando Cristo E junto Com Cristo Colocamos Os nossos Propósitos Os nossos Pedidos As nossas Mágoas As nossas Aflições Os nossos Anseios E a nossa Gratidão Na prece Ao nosso Pai Dizendo Pai nosso Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada Dia Dai-nos Hoje Perdoa As nossas Ofensas Assim como Perdoamos Os nossos Ofensores Não nos Deixe Cair em Tentações E livra-nos Senhor De todos Os males Do corpo E da alma Porque vosso É o reino O poder E a glória Para sempre Por mais Um instante Pedimos Que permita Que cada Um dos Lares Dos nossos Ouvintes Sejam Visitados E que cada Uma dessas Águas Sejam Energizadas Para que Através Dela Possamos Receber O alívio De nossas Dores físicas Espirituais Mentais Para que Possamos Trabalhar Mais Estudar Mais Nos Amar Mais Amar Uns Aos Outros Como Cristo Nos Amou E assim Começamos Mais um Dia Mais uma Segunda Feira Vá Você Dormir Ou Vá Você Trabalhar Que vá Sempre Com essa Energia Com essa Paz E com essa Alegria Que assim Seja Graças a Deus Muitos dizem Por aí Que Jesus Não volta Mais Que tudo É histórias São águas Passadas Já ficaram Para trás Em você Em você Em você Aí Engana Se Pensas Assim Pois foi ele Mesmo Quem Disse Que voltaria Assim Dois mil Anos Se Passaram Não canso De esperar Pois A qualquer A qualquer Hora Pode ser No entardecer Ou mesmo Porém Uma constante Aurora Jesus volta Sem demora Sem demora Dois mil anos se passarão Não canso Não canso De esperar Pois creio Em teu amor Sei que em breve Tu voltarás Jesus Jesus volta Sem demora Por entre as nuvens A qualquer hora Pode ser No entardecer Ou mesmo porém Uma constante Que maravilha Começar o dia Com uma prece Com alegria Com esse equilíbrio E eu desejo que você Tenha esse equilíbrio Durante todo esse dia Se você for dormir Acorda com esses pensamentos Acorda com essas mensagens Se você for trabalhar agora Vá nessa paz E lembre sempre Dessa prece Dessas palavras Dessa alegria Que a gente quer transmitir Para você Durante toda essa semana E as atividades aqui Você já sabe Não param Cada vez mais crescente A gente convida você Para ser voluntário Estamos precisando Do seu trabalho Da sua força Da sua energia Da sua dedicação Mas Marco Eu não tenho tempo E daí? Eu também não tenho tempo E arranjo tempo O Arthur não tem tempo Para nada Todo mundo Que está aqui Às vezes as pessoas Pensam Que todo mundo Que está aqui Está com a vida Ganha, né Arthur? Todo mundo Está com as contas pagas Ninguém tem problema De saúde Todo mundo Tem o horário Que quer E tal Não, vamos lá Não estou fazendo nada Hoje Você é voluntário Não, não é assim não Aqui, meu amor É perrengue Total, meu amigo Minha amiga Todo mundo Assim No Atropelado Atropelado Vamos fazer de novo Não gostei Falei, meu amor Vou falar, meu amor O que? Meu amor Foi um minuto só Tá bom Refazer aqui Bora? Bora 3, 2, 1 Muito bom começar o dia Com essa sintonia Com essa alegria Eu quero que você Aí sinta um pouquinho Dessa alegria que a gente tem E de verdade A gente tem muita alegria Muita satisfação De fazer esse trabalho Por isso que a gente Começa o dia com uma prece Houve uma música Uma música aí dos cantores Do coral Do Tempo Espiritual Maria Santíssima Que está aí ensaiando De vento em polpa Para levar alegria Através de todas as apresentações Que fazem Seja nos musicais Nos concertos Daqui a pouco eles já estão aí Apresentando o concerto de Natal Falta pouco Menos de um mês Eles já estão se apresentando de novo E você pode ouvir Todas essas músicas Daqui a pouquinho Vai ter as músicas Dos cantores Lá no Playtimes Então aí nesse esforço Para conseguir fazer tudo isso E as atividades aqui Não param Você já sabe Tem uma coisa Atrás da outra E a gente quer que você Seja voluntário também Vem aqui fazer parte Desse trabalho Todos estamos precisando De voluntários Da sua força Da sua energia Do seu tempo Mas Marco Eu não tenho tempo Tudo bem A gente não tem tempo também Eu não tenho tempo A gente arranja tempo Dá um jeito Começa a fazer Que vai dar tudo certo É isso que a gente quer Não espera ter as condições Para você começar uma coisa não Coloca o projeto em prática E as condições aparecem É assim que a gente aprende É assim que o doutor Adolfo Schultz Nos ensinou É assim que Bezerra de Menezes Nos ensinou E passou por tudo isso Bezerra de Menezes Não teve condições de nada Mas ele praticou Ele praticou aquilo Que muitas pessoas falam Não, primeiro Eu preciso conquistar meu carro Conquistar minha casa Pagar, né Pagar tudo Quando eu me aposentar Eu vou ser voluntário No Tens Olha, pode não ter muito tempo Pode não chegar até lá Então Não fica esperando tempo Arranjar tempo Não Vem pra cá E a gente faz aí As coisas acontecerem Certo? Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Como diz o poeta Olha só Essa é velha Essa é velha Olha só E A gente sempre fala Das caravanas de luz Sabe que no dia 9 9 de novembro Comecinho do mês Já tá acabando o mês, né Arthur? Puxa vida Já foi Dia 9 de novembro Nós tivemos uma caravana de luz Um atendimento espiritual Lá em Foz do Iguaçu Isso, lá no Paraná No Paraná Foz do Iguaçu Olha os lugares Que nós estamos indo Independente da distância Olha a quantidade de pessoas Que são atendidas Que recebem Todos os benefícios Através das orientações Dos amigos espirituais Através De um equilíbrio energético De um passe magnético De uma energização de água De uma vacina espiritual Através de um algodão E através de água Através de uma rosa branca Entregue ali por Bezerra de Menezes Ungida por Bezerra de Menezes Que você coloca no teu lar De repente O ambiente fica mais saudável O ar fica mais respirável E olha só Foi um dia Foi um dia de muita alegria Você estava lá? Não, foi o Rafael Rafael Iga estava lá A gente sempre pergunta Se você estava lá Porque A gente nunca lembra Quem é que foi para tal lugar Você foi? Não, foi você Não, foi você que me falou Daquela coisa legal Eu fui para Curitiba Agora Foi para Curitiba Olha só E aí o pessoal Que foi para Foz A gente tem o registro Disso tudo Tem uma matéria Vamos ver a matéria Tem uma matéria aí De Foz do Iguaçu Vamos ver Arthur Jesus viu a luz Onde só havia trevas Jesus viu saúde Onde só havia doenças Porque Jesus sendo O Cristo planetário Demonstrou a todos os seres humanos Que somente por amor É que a verdade da vida Se segue A espiritualidade é sempre forte Na minha vida E eu encontrei o caminho É aqui mesmo Só o simples fato De você estar junto Dessa energia maravilhosa Que tem Não tem preço Não tem palavras Salve Jesus Salve Maria Santíssima 15 para 6 Já estamos aqui nos reunindo Para os componentes Da caravana de luz Que vai rumo a Foz do Iguaçu O pessoal está aqui reunido Devemos uma paradinha Para um café Estão todos aqui Preparando Para retomar A caminhada Atendimento é neste sábado A partir das 14 horas 13, 14 horas Já estaremos lá Aproveitando Para convidar Para convidar A todos vocês Para participarem Dos trabalhos Conhecer o trabalho Nas caravanas de luz Onde os espíritos De Deus Vêm E nos dão toda a assistência E orientações necessárias Para nós desenrolarmos A nossa vida Nós acreditamos No evangelho do Cristo Quando o Cristo diz Que todas as coisas São possíveis Aquele que crê E nós acreditamos No Cristo Acreditamos Na sua palavra Na sua misericórdia Em tudo que ele nos ensinou Então gente Acompanhe a gente Sábado Foz do Iguaçu Também tem Conchal Também tem Varginha Domingo Sabe Tem São Paulo Capital Tem a Colônia Esperança Então É tudo um trabalho Voltado A comunidade Trazendo o mundo espiritual A desse céu De meu Deus As Boas notícias Para que a gente Consiga ter um pouco Mais de paz Gente Um abraço Vamos pegar a estrada agora Um dia de muita luz Um dia de muito calor Mas o que nos conforta Com certeza É a esperança Da presença Desses espíritos De Deus Para ajudar Todas essas pessoas Que vêm aqui Com o único objetivo De alcançar Aquilo que vieram buscar A gente vem com Uma vontade Muito grande De que todo mundo Seja bem atendido De que todas As pessoas Alcancem Tudo o que elas querem As caravanas de luz Estão chegando A diversas partes Do país Em Foz do Iguaçu Paraná Os irmãos espirituais Cigano Dom Carlos Ramires E Preto Velho Zé Preto Atenderam Todos os presentes Levando o auxílio Da espiritualidade Para cada um É uma necessidade É uma necessidade E é inexplicável A capacidade que tem De curas De energia De preparação Mas acima de tudo Mas acima de tudo Dessas caravanas É o amor que eu sinto Que eles trazem É o meu sonho Desde que eu soube Que iriam vir aqui Que vocês estariam aqui Olha, eu estou feliz Porque morrendo De dor de garganta Ele me deu um passo Me atendeu E eu estou me sentindo Bem melhor Recebemos a ilustre presença Do irmão espiritual Bezerra de Menezes O quanto de Jesus Há em vós Em vossa fé Em vossas palavras Nos vossos sentimentos Jesus, meus irmãos Ao parâmetro E incomparável é O que ele nos Deixou Como bases Para a nossa vida seguir Leve as caravanas De luz Para a sua cidade Mais informações Entre em nossa Central de atendimentos No www.tens.com.br Evolução espiritual Disciplina E esse é o caminho, né? É por aí E seguir o código moral De Jesus, né? Eu só rogo Uma coisa a Deus Que as caravanas De luz Não param Jamais Que matéria fantástica Olha É um atendimento Que quando a gente vê As fotos Vê o registro Vê os comentários Dos trabalhadores Dos voluntários Que vão até lá É uma emoção Inclusive tem Os testemunhos As pessoas que querem Dizer aquilo Que elas passaram Os benefícios Que alcançaram São testemunhos Por mais que a gente Não coloque no ar Por diversos motivos A gente vê A gente fica tão emocionado E você viu aí Na matéria Que doutor Bezerra de Menezes Se manifestou E trouxe uma palestra Quer saber? A gente tem essa palestra Inteira Na íntegra Vamos ouvir agora? Quer ouvir? Eu quero Então vamos ouvir agora Arthur Vamos ouvir E a gente já volta Para comentar um pouquinho Sobre essa palestra Fantástica Em Foz do Iguaçu Jesus não pondera Aos homens Pela riqueza que possuem Nem pelo intelecto que tem Mas por o que está em seu coração Na dinâmica com que emprega na vida O mandamento novo O mandamento novo por ele deixado Para que esse amor possa ser propagado Por aqueles que vivenciam Com humildade A mensagem do Cristo Para toda a humanidade Jesus não pergunta As crenças que os homens têm Nem mesmo se aceitam A continuidade da vida Pois Jesus compreende Os ciclos evolutivos De cada um E sabe utilizar-se de palavras Que chegam aos corações de todos E fazem com que todos reflitam Sobre a personificação em que está a vida No presente E que os mesmos refletem Sobre a obediência às leis Que regem o universo Cumprindo-as em si mesmo Como Jesus o fez Aos meus amados irmãos Que sempre procuram Respostas Sobre todos os problemas Que os preocupam Digo-vos, pois, que Jesus Trouxe a solução Sem sectarismos criados pelos homens Principalmente os doutores das leis Que criadas por eles mesmos Não viram em Jesus O Messias prometido Porque em seus corações estavam Um punhado de mágoas Rancores Prepotência E uma sede de poder Do qual eles nunca tiveram E Jesus, na sua humildade Demonstrou tal poder Sem medir forças Com quem quer que seja A todos aqueles que duvidaram E que até hoje Duvidam do Cristo Mesmo dizendo Amá-lo Não entenderam que O Cristo Exemplificou um amor Que os tidos religiosos Não souberam ver Jesus Jesus viu a luz Onde só havia trevas Jesus viu vida Onde os homens Só viam a morte Jesus viu saúde Onde só havia doenças Porque Jesus Porque Jesus sendo O Cristo planetário Na sua grandeza E na sua infinita humildade Demonstrou a todos os seres humanos Que somente por amor É que a verdade da vida Se segue Sem verdade Sem amor A vida se torna Uma briga constante De sede de poder Sede de comando Sede de riqueza Em almas vazias Que se perderam Nas crenças e descrenças Pelos seus próprios erros plantados Jesus Jesus é o exemplo De fé O exemplo De cumprimento Das leis O exemplo De amigo O exemplo De homem Que jamais Houve Outro igual Aqui na terra Cabe a todos nós Seguir o que é de bom Ver o que é de bom Dentro do que o amor Ensinado pelo Cristo Deixou a todos nós Assim Nos convido A meditar Sobre o que fazes Sobre esse amor Exemplificado pelo Cristo E o que desse amor Em seus atos Aí demonstram-se A fé Que tendes O Cristo Assim O fez Então O quanto De Jesus Há em vós Em vossa fé Em vossas palavras Nos vossos sentimentos Jesus Meus irmãos Ao parâmetro E incomparável é O que ele nos Deixou Como bases Para nossa vida Seguir Tendes Essa base De amor De lealdade De amizade Que estarás Cumprindo Todos os Mandamentos Da vida Todos os Mandamentos Da lei Mosaica Principalmente Cumprindo O mandamento Deixado Por Jesus A todos nós Amai-vos Amai-vos Uns aos outros Como Jesus Nos amou Gratíssimo Gratíssimo A gente sempre Chega aqui Em busca De muita ajuda Seja na saúde Que eu já alcancei Vários milagres De cura O mesmo Emocional E que a gente Sempre vem em busca Desse suporte E com certeza Assim que a gente Sai daqui A gente sai mais Em paz Mais orientado Ativa Nossa fé E tudo isso Traz esperança Para a nossa vida Eu tive um problema Muito sério Eu tive um linfoma E eu estava Totalmente desenganada E Aí Inclusive Eu estava Internada E eu não aguentava Mais ficar Eu pedi Para o médico Que eu deixasse Ficar em casa Então eu tive que assinar Um termo Para poder ir para a minha casa Por responsabilidade E totalmente desenganada E o dia Justamente Que eu saí do hospital Para a minha casa E eu pedi Para o meu colega Que eu queria vir aqui Primeiro Eu nem podia andar E Eu cheguei aqui Era o dia do Doutor Bezerra de Menezes Eu passei Ele falou Você vai se curar Mas eu recebi a cura Eu tenho todo O agradecimento do mundo Não só eu Como a minha família Minha tia que frequenta Minha prima E todos os parentes Que a gente faz oração aqui Meu colega também Que é da França A gente está muito agradecido E que Deus abençoe a todos Jesus continua Nos chamando Para nos ensinar Como alcançarmos a nossa paz A paz sejam os corações O Arthur perguntou assim Pode colocar uma música alegre Eu falei pode Eu não tinha ideia Que era essa música Mas eu adoro Essa música Essa música É justamente Para a gente Continuar na vibe Na vibração do Doutor Bezerra de Menezes Que nos falou Alguma das coisas Que ele sempre fala Não quer dizer que ele é repetitivo Não é isso Mas ele sempre usa Às vezes as mesmas frases Para ver se a gente Eu fico tentando imaginar Vamos tentar descontrair um pouco Eu fico tentando imaginar Bezerra de Menezes Ele é todo formal Todo polido Cheio de amor Mas muito comedido Nas palavras Eu fico tentando imaginar Eu vou lá E eu vou falar O que eu já falei Para ver se as pessoas Entendem de novo O que elas Estou tentando O que elas entendam Eu quero que elas entendam Eu vou falar de novo Do Cristo planetário O Cristo planetário Olha para mim Arthur É tão impactante Não é impactante Mas é tão emblemático Quando ele fala Do Cristo planetário Porque Não é o Cristo do Calvário Não é o Cristo sofredor O Cristo da Cruz E eu sempre tento Transmitir para as pessoas Uma outra faceta De Jesus Que é o Jesus Aleixo Você já imaginou Jesus lá Jogando bola Com a criançada Dizem que Jesus Tinha aqueles cabelão Lá e tal Cabelo no ombro Tá bom Que seja Será que não passava A faca Lá a espada E deixava o cabelo Será que Cristo Não era careca Não sei Pode ser Mas vamos imaginar Esse Cristo aí Com os cabelão Balançando Lá jogando bola Não sei se o Cristo Já usava calça Mas sempre Dizem que ele usava Aquelas Túnica Túnica Já pensou O Cristo lá correndo Jogando bola Com a túnica E tal É muito legal Isso tudo Imagina o Cristo Brincando lá Com os cachorros Rolando na grama Ou você imagina Sempre o Cristo Bravão lá Rabugento Não faz isso Não faz aquilo Você tem que se amar E tal Então eu gosto Sempre que as pessoas Que as pessoas imaginem O Cristo alegre O Cristo feliz O Cristo não da religião A Não da religião B O Cristo Não lá da Judéia De Jerusalém Não o Cristo Da Coreia O Cristo do Brasil Porque fala Não Deus é brasileiro O Cristo é brasileiro Não importa É o Cristo Planetário Eu não sei se o Cristo Era negro Não sei se o Cristo Era japonês Enfim Não importa É o Cristo Planetário É o Cristo De todos os povos É o Cristo Alegre O Cristo Ressurreto O doutor Bezerra de Menezes Já disse isso Em outras palavras Você já imaginou O Cristo Ressurreto Não fique imaginando O Cristo Ensanguentado Lá Dando a vida Por nós Não Imagina um Jesus Pleno Alegre Ele quer Que a gente Seja assim O Cristo Que abraçava Todo mundo Não importa Se você Estava lá Mal vestido Mal cheiroso Você era Cheio do ouro Se você Era cheio Das vacas Lá dos boi Ou se você Só tinha uma galinha Ou se você Não tinha nada Era um mendigo Ficava pedindo pão Não importa Era o Cristo Que abraçava Todo mundo Era o Cristo Que ia na festa Era o Cristo Que ia Nos botecos Lá da época É o Cristo feliz O Cristo Que falava com todo mundo Você consegue ser igual ao Cristo Você consegue Abraçar um mendigo Você consegue Falar Com um empresário Com um político Com um homem rico Sem ficar Pagiando Sem ficar Alisando Você consegue Tratar ele Como um irmão Normal Seu Ou realmente Você trata Um político Uma pessoa Com diposses Com mais educação Por mais você não goste Eu falo O doutor E o mendigo O que você quer Não é assim Cara é todo mundo igual Então é o Cristo planetário O quanto há de Jesus Em nós É o que O Bezerra de Menezes Sempre pergunta E é justamente isso Que eu estou falando aqui Jesus era dessa forma É como eu gosto De imaginar Jesus Pelo menos Será que a gente consegue Ser assim com todo mundo O quanto de Jesus Há em você Há em mim Há em nós E a mensagem final Que é sempre Aquela mesma coisa Que a gente não fala assim Nossa de novo Estava falando isso Mas é porque a gente Precisa desses lembrantes Qual foi a mensagem A última frase De Bezerra de Menezes Você se lembra? O quanto de Jesus Há em vós Não A última frase Eu não vou cobrar dele Que ele está aí Com os botão luminoso Não foi Não foi Amai-vos aos outros Também Amai-vos Também Amai-vos uns aos outros Eu ouvi a palestra Eu sei Então Amai-vos uns aos outros Você tem que me amar também Vitor O Vitor está pensando na gente O Arthur Você tem que me amar também Você fica brigando comigo Aqui no ar Não Então assim Olha Esse clima Olha que bacana Olha o jeito Que a gente está falando De Jesus Ou será que para falar De Jesus A gente tem que falar Não Porque Jesus 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 Estou para colocar aqui a água E tal Não Jesus Jesus tem que ser conversa de bar Conversa de amigo Tem que ser conversa de escritório Tem que ser conversa de corredor As práticas de Jesus Enfim Olha que legal falar de Jesus É muito bom falar de Jesus Eu adoro falar de Jesus Enfim Enfim Que a gente Pode ouvir essas palestras Entra aí no Youtube Está tudo lá Tem uma playlist De Bezerra de Menezes No Youtube Você pode ouvir Quantas vezes quiser E olha Eu gosto muito de estudar Vou dizer para você Que eu ouço Todas as palestras De Bezerra de Menezes E as vezes eu falo assim Olha Vou escrevendo Até escrevo Eu estudo mesmo Foi isso aqui Que ele já falou Em outra palestra Aí as vezes No meu caderno mesmo No meu bloco de notas No computador Eu falo Não, espera aí Ele já falou isso Em uma palestra De abril de 2013 Aí busca a palestra De abril de 2013 Ele está realmente falando Essas mesmas coisas Com outro momento As vezes com mais ênfase Porque de vez em quando Bezerra de Menezes Está meio atacado Ele está falando Mais bravo Mais enfático E tem que ser assim mesmo Porque as vezes A gente precisa De outras tonalidades De outras ênfases Nas mesmas palavras Para entender As vezes você fala Puxa vida Agora eu entendi Eu já ouvi essa palavra Essa palestra Dez vezes De outra forma De uma forma mais amorosa Mais tranquila Mas agora que ele está falando Brabo eu entendi Então a gente sempre Procura essas palestras Procura estudar E realmente Faz sentido As vezes num momento A gente não entendeu Mas no outro A gente fala Puxa vida Eu já ouvi tantas vezes Por que eu só estou Entendendo isso agora Cada um tem um momento Você tem o seu momento Tem o seu estado O seu estágio E a gente Vai assimilando Ninguém está atrasado Uma vez Um consulente Chegou aqui Para nós E falou assim Eu falei Eu estou tão atrasado Vocês já leram tantos livros Já ouviram tantas palestras E foi a mesma coisa Que ele chegou E falou Para o nosso irmão Dom Carlos Ramires 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 eu estou tão atrasado Não você não está atrasado Você está no seu tempo Cada um tem o seu tempo Cada um tem o seu momento E a gente está aqui Nesse momento E ajudando a você Que está ouvindo Pela primeira vez Chegando pelas primeiras vezes Ou Está nos ouvindo aqui Tantas vezes E de repente Só entende uma mensagem agora Ou só vai entender Uma mensagem No ano que vem Persevera Persevera Certo Arthur E agora Meu amigo Já falamos aí Da Da Doutor Bezerra Doutor Bezerra Importante Sempre falar Doutor Bezerra de Menezes Falamos do Cristo Planetário Vamos estudar um pouquinho Vamos estudar um pouquinho Agora Os quatro evangelhos A revelação Da revelação Por Jean-Baptiste Rostem Na voz de Paulo de Moraes Olha Eu estou adorando Eu coloco lá Num volume alto Quando eu digo volume alto Não é para incomodar a vizinhança Não É um volume alto Audível Para mim ouvir E para as pessoas Para os espíritos desencarnados Que estão lá Ouvirem e aprenderem Eles aprendem também Eles estudam Isso cria uma blindagem No nosso lar Na nossa casa Isso ajuda também Os espíritos Que nos acompanham A entenderem Certas verdades E as vezes A gente se livra De tantas obsessões Ou de tantas doenças Porque Se afastam de nós Espíritos Que encontram a verdade Através dessas mensagens Olha só a importância De você colocar Uma mensagem espiritual De você colocar Um programa espiritualista De você colocar No Youtube Um CD Um pendrive Com palestras espirituais E a gente dá Também a oportunidade Sempre aqui no programa Madrugada com Deus Um trecho em primeira mão E depois Esse trecho Dos quatro evangelhos Nós colocamos Num formato De podcast Aí nessas principais Plataformas De streaming Que você Com certeza tem No seu celular Deezer Spotify Apple Music E também no Playtimes Mas vamos ouvir agora Um trecho em primeira mão Dos quatro evangelhos A revelação Da revelação Por Jean-Baptiste Roustan Passamos a apresentar Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean-Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 10 Versículos 2 a 4 Evangelho de Jesus Segundo Marcos Capítulo 3 Versículos 13 e 14 E 16 a 19 Evangelho de Jesus Segundo Lucas Capítulo 6 Versículos 12 a 19 A escolha dos doze apóstolos Os seus nomes Jesus cura muitos enfermos Subindo ao monte para orar Jesus lá passou toda a noite Orando a Deus Ao amanhecer Chamou seus discípulos E escolheu doze Dentre eles Aos quais deu também O nome de apóstolos Designando-os Para estarem com ele E para os enviar a pregar Eis os doze Que designou Simão A quem deu o nome de Pedro Tiago e João Filhos de Zebedeu Aos quais deu o nome de Filhos do Trovão André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Filho de Alfeu Tadeu Simão o Zeloso E Judas Iscariotes Que o traiu Descendo com eles Parou num lugar plano Onde se achava grande número de seus discípulos E muito povo de toda a Judéia De Jerusalém E do litoral de Tiro E Sidon Multidões que vieram para ouvi-lo E serem curadas das suas enfermidades Ficaram sãos Os que eram atormentados Por espíritos impuros Todo o povo procurava tocá-lo Porque saia dele uma virtude Que os curava a todos Número 128 Jesus para os homens Subira a um monte a fim de orar E aí passar a noite orando a Deus Na realidade porém Voltou como já vos temos explicado As regiões superiores De onde preside as coisas do vosso globo E distribui as ordens do soberano mestre E lá permaneceu Enquanto esteve fora das vistas humanas Quando amanheceu Tornando-se novamente visível e tangível Chamou os discípulos E procedeu entre eles A escolha dos doze apóstolos Quanto aos apelidos que lhes deu Tinham por fundamento o caráter E a missão de cada um dos apelidados Entre os doze Estava Judas Iscariotes Que traiu a Jesus Conforme vereis pelas explicações Que mais tarde vos daremos Judas Iscariotes Era um espírito elevado Em inteligência Mas pedindo permissão Para auxiliar a Jesus Se encarregara de uma missão Acima de suas forças Tomaram peso superior Ao que lhe era possível Suportar E faliu Quando chegar o momento Dir-vos-emos como foi Essa missão pedida por ele Como lhe foi concedida E como foi levado a falir Número 129 Relativamente à cura das enfermidades E ao afastamento dos espíritos obsessores Já recebestes todas as explicações Não temos que voltar a esse assunto Compreendeis o que era a virtude Que saía de Jesus Eram os fluidos Que por ato de sua vontade E do seu poder magnético Ele dirigia sobre os doentes E notadamente sobre os que deles se aproximavam Acompanhe no próximo programa Mais um trecho de Os Quatro Evangelhos Revelação da Revelação Jean-Baptiste Roustan Gostou? Como diz o Gilberto Gostou? Gostei Compartilhou? Estamos esperando você compartilhar aí, meu amigo Não tem vergonha não Seja um cristão de coragem Um cristão de atitude Ah, mas o que as pessoas vão falar? Eu estou compartilhando aqui um áudio De evangelho Vão falar que eu estou doido Não importa não Olha o que o pessoal fala Não estou nem aí Compartilha aí Na sua lista de WhatsApp Na tua lista de Facebook Publica aí na sua linha do tempo Em vez de ficar compartilhando essas correntes aí De não sei o que Mensagem política do A ou do B Para com isso Vamos falar de amor Vamos falar do Jesus Vamos falar de estudo do Cristo Cristo fluídico Olha só Então Além disso Quero lembrar você que Primeiro domingo do mês Está acabando Esse mês A última semana do mês No próximo domingo Já é primeiro de dezembro Primeiro de dezembro Arthur Já chegou a dezembro O que tem em dezembro? Tem atendimento em Campinas Atendimento espiritual em Campinas Através da caravana de luz em Campinas Como sempre todo primeiro domingo do mês Temos também atendimento em São José do Rio Preto Alô, alô São José do Rio Preto No mesmo dia Que é Teremos atendimento em Campinas E São José do Rio Preto Do dia primeiro de dezembro Cada um no seu endereço Cada um no seu horário Então entra no site www.tems.com.br Nos acompanhe nas redes sociais Que todo o endereço Vai estar tudo lá Tem algodão Cerimônia do algodão Tem Bezerra de Menezes Tem entrega da sacola E ó Dezembro promete Tem muita coisa Mas agora A gente tem que encerrar o programa Madrugada com Deus Ô Arthur Vamos encerrar o programa Já acabou Como assim? Vamos agradecer Em primeiro lugar Todas as pessoas Que nos acompanham aqui Que são fiéis Na Rádio Membuí No Youtube As pessoas que vão ouvir Nos outros horários Não importa Não importa Que a gente tem que agradecer Tá? Deixe o seu like Curta, compartilhe Escreva pra gente Mas também A gente agradece Principalmente A Maria Santíssima Quem nos permite Estar com as portas abertas Dessa casa Com o nome de Maria Santíssima E nos permite Fazer esse trabalho De propagação Das mensagens Do Cristo Das mensagens De Deus Da mensagem Dos Espíritos De Deus Na Terra E a ti Mãe Santíssima A nossa gratidão Através dessas Simples palavras Onde dizemos a ti Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os teus filhos Agora E na hora De nossa morte Amém Possamos estar em paz Nessa mesma alegria Nessa mesma tranquilidade Tranquilidade De Maria Santíssima Que esteja Na sua casa E na sua mente A todo instante Até o próximo programa Madrugada com Deus Salve Jesus Cristo E salve Maria Santíssima A nossa força vem do pai Se Deus é por nós Quem será contra nós A vitória final A vitória final Pertence aos bons Praticantes da caridade Bons de coração Jesus é a luz Que ilumina o caminho De quem faz parte Do exército do Cristo No sermão da montanha Jesus ensinou Como se vive para Deus Sem temor Porque Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Amarmos uns aos outros Como eu vos amei É a palavra do Cristo Não vos deixarei Se seguimos a palavra De Deus nosso Pai Glória a Deus Nas alturas Não cairemos jamais Perante a Deus Somos todos iguais Seres espirituais Filhos do mesmo Pai O menor entre os homens É o maior o céu A humildade é o caminho Pra chegar até Deus Então Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Temos força Acima de nós Só Jesus Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Somos força Somos luz Acima de nós Só Jesus Somos força Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Vamos junto, a nossa força vem do Pai Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória final pertence aos bons praticantes da caridade Bons de coração, Jesus é a luz que ilumina o caminho De quem faz parte do exército do Cristo no sermão da montanha Jesus ensinou como se vive para Deus, sem temor Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Somos força, somos luz, acima de nós, só Jesus Ritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você